Olá a todos, o meu nome é Marlene Martins Cardoso e sou mestre em Psicologia Clínica e da Saúde. Estou hoje aqui com vocês na Vieira Domingo TV para vos falar sobre a autoestima e deixar-vos algumas dicas. Então, a autoestima são as crenças e opiniões que temos sobre nós mesmos e o valor que acreditamos possuir enquanto pessoas e assim desencadeamos sentimentos e pensamentos que podem ser positivos ou negativos sobre nós próprios, como por exemplo, eu não vou conseguir, não tenho valor, eu não presto para isso. Desta forma, deixo-vos aqui algumas dicas e estratégias para que vocês possam praticar e aumentar assim a vossa autoestima. Em primeiro, devemos enaltecer as nossas qualidades e trabalhar os nossos defeitos. Todos nós temos pontos fortes e pontos fracos e dessa forma é importante que consigamos reconhecê-los. Em segundo, devemos estipular objetivos e planos, assim como as datas em que gostaríamos de os alcançar. Esta é uma forma de não nos deixarmos acomodar. Em terceiro, façam coisas que vocês gostem. Cantem, dançem, façam caminhadas, leituras. Em quarto, vamos parar de nos comparar com os outros. Todos nós somos bonitos, todos nós somos interessantes, cada um da sua forma. Por isso, foquem em vocês, foquem nos vossos objetivos, foquem na vossa vida e no que querem alcançar. E por último, não sejamos tão rígidos connosco e tentem refletir sobre uma questão. Eu seria capaz de dizer aos outros as coisas que digo para mim mesmo? Espero que tenham gostado deste vídeo e que tentem praticar estas dicas e estratégias em casa. Também é uma forma de passarmos melhor o tempo durante esta quarentena. Qualquer dúvida, não hesitem em contactar-me. Espero que fiquem bem. Cuidem-se! Tchau, tchau!